No quinto episódio da terceira temporada da série, vamos abordar sobre BTS, Britney Spears, Demi Lovato e a bizarra obsessão da elite em misturar a histeria Covid com religião. Cada vez que eu pego a página no Instagram de Britney Spears, eu acabo tirando um monte de prints porque está cheio de simbolismo MK. Postagens recentes só pioram as coisas. Neste post, Britney usa uma roupa de estampa felina que é usada pela elite para identificar escravas Beta Kitten. Sua legenda fala sobre Miss Pasquette, o nome de uma alter persona. A conta de Britney está cheia de fotos de borboletas, uma referência à programação monarca. Eu meio que duvido que Britney Spears tenha postado essa foto assustadora. A legenda fala sobre o diabo está nos detalhes. Uma das muitas legendas enigmáticas em sua conta. Como de costume, as pessoas nos comentários estão extremamente preocupadas e confusas. Demi Lovato foi apresentada nos últimos episódios de imagens simbólicas porque ela está no modo de agenda cheia. Nada disso é genuíno. É tudo uma porcaria patrocinada pela elite. Prova? Esta imagem promocional de seu novo podcast é sobre o sinal do um olho só. Falando do sinal do um olho, estava como sempre em todo lugar no mês de maio. J Balvin faz um grande, gordo e inconfundível sinal do um olho na capa da L Oficial. Esse é o preço a pagar para ser apelidado de príncipe do reggaeton. Como você deve saber, BTS é uma boy band de K-pop muito popular que, como a mídia gosta de dizer, conquistou o mundo. Recentemente anunciaram o lançamento de um photobook conceitual. E pelo que vi, cerca de 40% das fotos são sinais do um olho só. Aqui estão dois deles. Esse é um print de um anúncio promovendo o livro. Um monte de placas do um olho e fotos do grupo sob uma rede? Falando em K-pop, essa é a capa do single de Rayuna, I'm Not Cool. Sinal do olho e borboleta. Mas espere, talvez sejam apenas coisas aleatórias sem significado. Vamos dar uma olhada em outra foto dela. Sinal grande, gordo, de um olho só. Rayuna postou esta imagem para comemorar 20 milhões de visualizações no YouTube. Conclusão, o K-pop é 100% controlado pela elite ocultista. Enquanto isso, Katy Perry está fazendo uma música com Pikachu ou algo assim. Eu realmente não me importo. Nessa tentativa idiota de atingir o lucrativo mercado jovem, Katy Perry esconde um olho. A revista Time dedicou sua capa ao Chris PR, uma tecnologia de edição de genes. O sutil sinal de um olho na capa indica que a pesada máquina promocional por trás dessa tecnologia é patrocinada pela elite. Um sinal de um olho em um anúncio da Adidas sem motivo algum, exceto para indicar quem a possui. O rapper nigeriano Burnham Boy é um dos maiores artistas da África. Claro, ele teve que fazer o sinal de um olho só, com uma expressão de derrota no rosto, na revista D.K. Britânica. Você acharia que eles deixariam a África sozinha dessa porcaria? Está apenas começando. Um post no Instagram de Megan T. Stallion disse que ela estava offline para recarregar. Esta é a foto que foi postada com ele. Como isso não é puro, MKUltra? Lil Nas X faz o sinal da mão oculta na revista D.K. Style. Este sinal é 100% maçônico. Esta é a mansão de Jeffrey Epstein, sendo demolida. Ele abusou de várias meninas menores de idade neste local. Além disso, muitas demolições aconteceram na ilha de Epstein após sua morte. Tudo relacionado a Epstein está sendo apagado, porque o que foi oficialmente revelado sobre ele é apenas a ponta de um iceberg muito nojento. Por que eles insistem em misturar a histeria Covid com religião? As palavras vacina, salva, foram projetadas na estátua do Cristo Redentor no Brasil. Além do fato de que isso poderia ser tirado de um filme distópico, esta imagem é altamente simbólica. Pega a famosa frase, Jesus salva, substitui Jesus por vacina e a projeta diretamente em Jesus. A Catedral de Albans, no Reino Unido, recentemente adicionou esta escultura de um grotesco mascarado. A elite transformou as máscaras em um símbolo de submissão e realmente não quer que desapareçam. Este é um pastor cristão canadense sendo preso. Seu crime? Incitando as pessoas a frequentar a igreja. Precedentes estão sendo definidos. A manchete de um jornal diz que os carros estão com os dias contados na capital francesa e que a preferência será pelas bicicletas e pelo transporte público. Compare a quantidade de carros com a de bicicletas na imagem. Quantos carros você vê? Quantas bicicletas você vê? A grande mídia tenta a todo custo fazer você acreditar no que ela diz e não no que você vê. Observa, quantifica e sente. Para ela, um desejo vale mais do que a realidade imediata. Confie nos seus olhos. Aproveite que você tem dois e use-os. É de graça. Apoie o nosso canal enquanto tira o melhor proveito dele. Navegue por todo o canal sem anúncios. Baixe o e-book do Inteligência and Fate. Mais os próximos e-books e tenha acesso a documentários exclusivos para membros sem censura. Torne-se assinante clicando no botão Seja Membro. Tchau. 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 Tchau.